Música Sempre participar de uma edição, de uma revista, é muito gratificante. E sendo abordado esse assunto, né, de casamento e tudo, eu acho que a gente também passou pra eles a confiança, né, verdadeira do nosso relacionamento. Porque lá no futuro, os meus filhos vão poder ver que o pai e a mãe deles foram capa de revista enquanto casados, apaixonados e com fidelidade. Renato e Cris, de novo, só tenho a agradecer a vocês dois. Meu pai, ele falou, filho, foi o melhor programa que você fez, junto com a Fernanda, que eu já assisti. E essas palavras dele, dizendo que foi o melhor programa que ele assistiu da minha carreira, pra mim foi até um choque, assim, positivo, né, mas eu fiquei muito feliz. Então, tenho a agradecer a você, Renato, e a você, Cris. Um beijo pra vocês. Obrigada, a gente adorou fazer o programa e estamos adorando mais ainda fazer a capa aqui pra vocês. Você pode também saber mais como assinar a revista The Love School pelo site loveschoolemrevista.com.br. A revista mensal para a família, para os casais solteiros que querem aprender o amor inteligente.